As vésperas da votação do projeto de lei do pré-sal na Câmara dos Deputados, eu conversei com o diretor da Federação Única dos Petroleiros, Divanilton Pereira. Ele falou sobre a importância da Petrobras e do pré-sal para o Brasil, da luta dos trabalhadores em defesa da empresa símbolo do nosso país e também sobre os prejuízos que o projeto de lei pode trazer para o Brasil. Por exemplo, o senador José Serra praticou um ato de coerência política. Ele, enquanto candidato, prometeu publicamente a uma multinacional americana que ao ganhar a eleição ele ia mudar a lei do petróleo. A primeira, ao ser eleito senador, uma das suas primeiras medidas foi exatamente isso. Retirar a Petrobras da condição de operadora única do pré-sal para abrir exatamente as multinacionais é a Chevron, que é o compromisso que ele tem, o compromisso público que ele teve ainda durante a campanha eleitoral. Então, isso fragiliza a Petrobras, isso fragiliza toda a cadeia produtiva, impactando o emprego, impactando a engenharia nacional. Então, essa é uma parte do projeto que se soma já ao projeto do próprio golpista Temer, que está lá entre os itens a serem alterados, a legislação, a lei da partilha. A lei da partilha era fundamental, porque ela dá propriedade ao Estado e não às empresas ao descobrirem o petróleo no caso do pré-sal. Então, juntando a emenda do Serra com essa que propõe o ilegítimo golpista Temer, você enfraquece e cria as condições propícias para a Petrobras não ter o papel preconderante na produção, na perfuração e na produção de petróleo no pré-sal. Eu lembro de uma imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sua campanha de 2002. O primeiro programa que ele gravou foi em frente à Petrobras. E ele dizia, naquela época, que era um absurdo o que o governo anterior estava fazendo em comprar equipamentos e plataformas na China, em Singapura, em outras praças mundiais, gerando emprego lá, gerando conhecimento lá, gerando tecnologia lá. E essa foi, portanto, uma promessa. E assim que ele assumiu, isso foi alterado. Então, foi a partir daí que se teve, por exemplo, a política de conteúdo local. As empresas que estão bem-vindas a desenvolverem, prestarem serviços no Brasil, a venderem seus equipamentos, etc. Mas desde que produzam aqui, fabriquem aqui, transfiram conhecimento tecnológico aqui, gerando emprego e renda e qualificando a mão de obra brasileira, sobretudo a nossa engenharia. Então, essa foi uma mudança muito importante que veio a partir do conteúdo local, que também, infelizmente, tem sido alvo de profundas alterações agora do governo do Michel Temer. A Petrobras, eu diria que é um dos grandes símbolos nacionais, porque o seu surgimento foi fruto de uma luta popular. foram grandes mobilizações, não só de trabalhadores, intelectualidade. Enfim, foi um dos grandes, eu diria, momentos da nossa história. Então, ele tem a Petrobras, desde que nasceu, tem essa relação umbilical e raízes com o povo brasileiro. E agredi-la, alterá-la, enfraquecê-la, historicamente sempre foi difícil. E agora, eu diria que se modernizaram aqueles que sempre foram contra ela, no que diz respeito a encontrar a três, quatro diretores corruptos que deveriam estar presos em um livre-se, e aproveitaram-se dessa circunstância e tentaram transformar a Petrobras num centro que abriga a corrupção. Então, na verdade, a questão de fundo é outra. A questão de fundo é enfraquecer a sua imagem, que é um fato real, infelizmente, esse consórcio oposicionista liderado pela mídia brasileira. E, de fora, produziram uma imagem, eu diria, na consciência das pessoas, que é para o centro da corrupção. Portanto, criou um ambiente propício para atacá-la, para agredi-la, já que, em momentos anteriores, tinham maiores resistências. No entanto, isso é uma situação, eu diria, perene ou eterna. Vai ficando cada vez mais nítida a opinião pública, que o combate à corrupção era um pretexto para alcançarem outros objetivos. Além de afastar o presidente, programaticamente, a Petrobras é alvo, na verdade, que estão criando as condições para a sua privatização. E hoje, se há anos atrás falássemos em privatizar a Petrobras, a opinião pública tinha quase uma reação automática contra. Hoje não estamos nessas circunstâncias. No entanto, acho, em uma opinião, nós criaremos essas condições para recuperar a compreensão da opinião pública brasileira e a Petrobras continua como um grande patrimônio e não podemos desfazer desse instrumento. Eu diria que hoje, pelas reservas de pré-sal, mesmo o preço do barril do petróleo no patamar que está, ainda reúne a condição de financiar o novo desenvolvimento brasileiro, sobretudo, a nossa educação, a nossa engenharia, para que a gente tenha um salto civilizacional nesse novo projeto nacional de desenvolvimento. O que está por trás de atacar a Petrobras, enquanto centro de corrupção, que não o é, é exatamente querer enfraquecer e privatizá-la. Nós não permitiremos. O surgimento da Petrobras sempre teve inimigos. do seu surgimento, do seu desenvolvimento, da sua consolidação, é uma história de enfrentamentos. Teve esse auge com o Collor. Eu, juntamente com vários colegas, fomos demitidos por Fernando Collor. E a luta continua. Nós continuamos. Fomos amnistiados, enfrentamos Fernando Henrique, temos um agregue 31 dias contra aquela agenda. Era uma agenda difícil, complexa. Nós superamos e constituímos um novo projeto no Brasil. Então, por mais que as circunstâncias sejam complexas, mas elas não serão eternas. Então, creio que, com as mentiras, com as manipulações sendo percebidas por parte da população, e aí cabe o papel das organizações sindicais e sociais de politizar, informar mais e melhor o que está em jogo. Então, creio que os petroleus, que no último dia 10 de junho, nós paramos as nossas atividades exatamente, cumprindo o nosso papel. Não é apenas uma defesa corporativa, é uma defesa de um patrimônio que pode estar a serviço do povo. Depende, vai depender dos gestores que estiverem à frente dela. O que nos preocupa muito é o ministro do apagão, o Fernando Henrique, que é o Pedro Parente, que hoje é o presidente da Petrobras, e a sua agenda. Estamos nesse enfrentamento interno e haveremos de se constituir junto com esse amplo movimento pela democracia brasileira, para recompor, recuperar o Brasil no seu caminho e a Petrobras integrada nessa agenda.